E aí pessoas, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo Tá começando mais um vídeo com o Ronaldo Pereira Então, roda a vinheta papai Bom gente, a gente sabe que o Anletivo está acabando Pra quem passou direto, né? Sua alegria Pra quem está de final aí, irmão Lamenta aí, pai Tudo vai ficar até janeiro Dane-se, foda-se A gente sabe que existe dois tipos de escola, né? Que é a escola de rico Que é a escola particular E a minha escola Da onde eu vim Escola pública E eu não tenho vergonha de falar não, irmão Eu estudei na escola modelo, escola pública E eu gostei, cara Fomos muito felizes Meus filhos, eu não vou estudar lá não, mano Estudar na escola particular Em nome de Jesus Cristo O particular, irmão Ele tem muito benefício pra oferecer Como sala climatizada Sala de sono Pra aluno Sala de recreio Recreio, brother Entendeu? Que na sala de recreio tem o que? Playstation 3 Pra menina da brincar A escola pública, irmão Enquanto a escola pública Tem o que? Um ventilador Filha da puta No teste Segurado apenas por um parafuso Que ele tá quase caindo Que ele tá girando assim, ó Ele vai rolando aqui embaixo Ele tá aqui, ó Quase pra cair Quando o aluno tá bagunçando, irmão Lá na sala A professora manda logo Pra debaixo do ventilador Vai ficar debaixo do ventilador Que é pra te respeitar, professora O aluno fica logo com medo, brother Porque sabe que qualquer hora O ventilador vai cair Onde o ventilador tá Ninguém senta embaixo Porque ninguém é doido Pra morrer, né? E na escola de pobre, irmão Tem muito Tem o que? Uma quadra Descoberta Aonde Faz um calor Filha da puta Que a gente tem que fazer Educação física À 12 horas da tarde 12 horas da tarde Enquanto isso no final do horário Os alunos de pobre Vão fazer o que? Vão pra casa De táxi Táxi é a porra Vai de ônibus No calor Filha da puta Ainda vai em pé Porque o horário Que o colégio público libera É ao mesmo tempo Que as escolas públicas Todo mundo libera Sai todo mundo Ao mesmo tempo Tu vai pegar um, hein, parceiro? É um Um metro quadrado, mano Um metro quadrado Cabe 24 pessoas Então, irmão É muita desgraceira E o uniforme de rico, brother Parece que os caras Têm um estoque de uniforme, irmão Agora em conto de pobre Tem o que? Uniforme Uniforme Ele tem uma camisa, brother Porra Ele tem uma camisa de pobre Tem uma farda, brother Desde a oitava série Ele vai fazer o terceiro ano, brother Tá até fina Muito fina A farda já tá fina, brother E aí aparece o bico do peito Aí tem aquela brincadeira Que teu melhor amigo Brinca contigo Que tu fica puto da vida Tipo aquela brincadeira assim, ó Ó o botão que mexe com a mão Pega da puta Vai tomar no teu cu Vai mexer no bico do peito Da tua mãe Que de uma égua E debaixo do sovaco Como é que tá, meu peixe? Tá duro pra porra Mas tá duro Sabe que é uma gorra dura Só de creme, irmão É doido Eu lembro que eu passei Uma situação muito difícil, né? Que é onde eu... Aí, cara Tinha um all-star aí Lá na sexta zero Se não me engano Tinha um all-star, brother Que eu dividia com o meu primo, irmão Como o pé dele era muito maior que o meu O tênis, ele abriu Na parte de baixo E aí ficou aquele bocão assim, ó Bem na cabeça do dedo Do dedão mesmo, tá ligado? E aí, uma menina tava... Eu escondi... E aí, cara Eu ficava escondendo A menina chegava perto de mim Eu escondia assim, ó Assim na manhã Pra ninguém ver De barracadeira Aí eu vacilei E rindo pra porra No meio da galera Aí a pequena chegou pra mim E foi... Ih! Ó o filho de Ronaldo ali, ó Com um buraco Tá falando Ó o dedo Tá sem medo, ó Mas a volta... A vida da volta Vou relatar aí com cinco filhos E é isso aí, gente Continue dando like Me ajuda aí Que hoje Vamos bater o recorde de like Vamos meter aí Trezentos likes Só nesse vídeo Então, fique ligado Próxima segunda Ronaldo Pereira de novo Então, é nóis Falou Próxima segunda Próxima segunda